Bom, gente, vamos começar o nosso dia, como sempre, fazendo a nossa oração, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma semana, né, que se iniciou ontem, tá pedindo saúde e paz aí pra todo mundo. Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa terça-feira aí, abençoada pra todo mundo, tá gente? Vamos lá, vamos começar. Minha vista hoje tá horrorosa, embaçada. Tá, vamos lá, vamos fazer a correção hoje, a gente... Tira as dúvidas. Vou fazer até a correção no Word, que é melhor. Pessoal, qual é a página? 165. 166. 176? 165, 166. Ah, tá. Acabei de sair, já tocou de novo, mais alguém. Vou aumentar o zoom, né, tá pequeno. Melhorou, né? Hoje são oito. Obrigado. Não entendi. Repete por gentileza. Você já fez alguma coisa? Alguma correção? Não. Está na tela mostrando para você. Ah, está. Vou começar a correção agora. Vamos lá. Número 1. Escreva por meio de uma potência as multiplicações a seguir. Então, vamos lá. Potência, como a gente sabe, é uma multiplicação de números repetidos, de números iguais. Portanto, é só a gente ver o número que repete, deixo embaixo. Quantas vezes ele repete, a gente coloca em cima. Aqui, o número que está repetindo na letra A é o menos 7. Então, a gente vai ver aqui, a letra A. Abre parênteses, menos 7. Fechou parênteses. Quantas vezes o número repete? 4 vezes. A gente vai e coloca em cima. 4 vezes. Beleza? Então, escrito na forma de potência, fica menos 7 elevado à quarta potência. Bom dia. Letra B. Letra B, o número que se repete é o menos 5. Isso. Quantas vezes o menos 5 se repete? 2. Coloca o 2 em cima. Escrever na forma de potência, sim. Só para escrever na forma de potência, lá. Escreva por meio de uma potência. Não está mandando calcular, ver quanto dá. Está mandando escrever na forma de potência. Letra C. Qual o número que repete? 2. Quantas vezes? 5. 5 elevado à quinta potência. Simples assim. Beleza? Aham. Letra D. Quem repete? 8. 8. Quantas vezes? 6. 8 elevado à sexta potência. Beleza? Vocês não aprenderam a potência no passado, não? Precidamos. Não sei se tem alguma coisa na minha vista. Minha vista direita está me incomodando muito. Embaçado, estranho. Do lado aqui, olha. Embaçado. Embaçado. Porque o número que está repetindo é negativo. Na A e na B. Na C e na D, os números que estão repetindo não são negativos. Não, só repito o número que está se repetindo. Qual o número que está repetindo na C? 2. Não é? Não é o 2? Então, eu repito o 2. Hã? Sim, mas não é obrigado a botar. Botar ou não botar, dá no mesmo. Entendeu não, David? O que você não entendeu? Quando é que é positivo e quando é que é negativo? Não. Se quando é positivo e quando é que é negativo? Onde tem fração? A fina de... O que fração você está vendo? Ele está falando a 2. Não é a fração. É a potência. Não é a fração, não é a fração, não é a fração. Ô, David, quer me matar do coração, David? Agora sim, simplifique as potências. Então, para simplificar, a gente tem que usar as propriedades aí. Então, a gente vai reconhecer qual propriedade usar e vamos usar ela. Beleza? A primeira, a letra A, é logo a primeira propriedade, com aquela multiplicação de potências de mesma base. Então, quando a gente multiplica as potências com bases iguais, o que a gente faz? Repete a base, né? E soma os expoentes. Então, aqui na multiplicação, a gente vai repetir a base, o menos 7, e vai somar os números de cima. 2 mais 3. Beleza? Então, na letra A, vai ficar, isso aí, menos 7, que ele já era menos 7, aí elevado, aí eu vou somar 2 mais 3, 5. Então, vai ficar menos 7 elevado à quinta potência. Alguma dúvida? Não. Aumentar um pouco essa fonte, gente, está pequeno, não está? Estou achando pequeno. Aham. Do menos para mim, aqui está pequeno. A gente todo dia... A gente também está. Mas... Hoje eu estou achando pequeno. Pode dar um tempinho para eu copiar? Ué, não está dando tempo para você copiar, não? Não, não, não. É por causa que... Ontem, eu não sabia que você tinha passado a escrever. Eu não sabia que você tinha passado esse bebê, por causa que na hora que você estava explicando, a internet caiu e depois voltou. Um tempinho voltou. Então... Tá bom. Ó, a letra B continua com a mesma propriedade, porque continua multiplicando, estão vendo? Está vendo? Então, é só repetir a base e somar o de cima também. Então, aqui 19 elevado a 6 vezes 19 elevado à quinta. Isso aí. Repete 19. Aí soma 6 mais 5. 11. Então, 19 elevado a 11, ou a décima primeira potente. Ué? Na base diferente não tem essa propriedade. Mas não tem propriedade para aplicar. Por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 5. Não dá para fazer nada. Não tem propriedade. Bom dia, tia D, tudo bem? Oi, tio. Oi. Os numerozinhos que estão em cima é para somar, não é? A multiplicação é para somar. Na divisão, como na C e na B, é para diminuir. Tá. Valeu. Tá. Então, vamos lá. Na LVT, eu tenho uma divisão. Menos 25 elevado à oitava, dividido por menos 25 elevado à quinta. Então, eu vou repetir a base, menos 25, e vou subtrair os expoentes. 8 menos 5. Toda fração representa divisão. Por que está no formato de fração? Toda fração representa divisão. Tanto faz botar os dois pontinhos, ou escrever um em cima e outro embaixo, que eu estou dividindo. Obrigado, Mano. Tio, mas e o número? A base continua igual. Você vai subtrair só os expoentes. Só quando estão, está dividindo potências de mesma base. Entendi, gente. Fração. Fração é divisão. Estou dividindo de cima pelo de baixo. Sempre que eu tenho uma divisão e as bases são iguais, eu repito a base e diminuo só os expoentes. 18 menos 5, tá? Então, eu vou repetir, ó. Menos 25. Fechei e diminuo. 8 menos 5. 3. Então, ficou menos 25 elevado ao cubo. Beleza? AD também é uma divisão. Então, vai ficar menos 15, repete e diminui. 11 menos 7. Então, vai ficar menos 15 elevado à quarta potência. Mas o que? Oi. Se for só um número igual a E. Quieta, parênteses, 16, 3. Aí eu vou colocar a propriedade. Vou explicar agora. Quando 3, eu faço parênteses. Na letra E, nós temos a terceira propriedade. Que é a potência de potência. Toda vez que eu tenho que calcular uma potência de uma outra potência, é só a gente repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, quando eu tenho uma potência de uma outra potência, eu repito a base, vou repetir o 16 e vou multiplicar os expoentes aqui, ó. 3 vezes 7. Porque o 3 vai repetir 7 vezes. Entendeu? Então, é 3 vezes 7. A quantidade de vezes. Tá bom. Então, vai ficar 16 elevado a... 21. 21. Ou 21ª potência. Ah, tem que ser bem fácil, né, professor? É. Letra F, menos 14 elevado à quinta, elevado à quarta. Então, vou repetir a base. Pessoal, olha só. Vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha só. Esse caso, tem que explicar para vocês, que são duas coisas diferentes, ó. Vou até dar um enter aqui, para explicar para vocês o seguinte, ó. Uma coisa, isso aqui, ó. Qual é o número que está mostrando aí? 5 e 4, né? Isso aqui... Isso aqui... É diferente de... São duas coisas diferentes. Deixa eu ver que alguém pediu para participar da aula antes de explicar. Já aceitou, é. Isso aqui são duas coisas diferentes. Tá? Repara o seguinte. No primeiro exemplo, no primeiro exemplo, quem é que está elevado à quinta potência? Aqui, no primeiro exemplo. Quem é que está elevado à quinta? Menos 14. Menos 14. Juliana, excelente observação. Menos 14. Quem é que está elevado à quinta potência? Quem está elevado à quinta potência no segundo exemplo é só o 14. Então, nesse caso, a gente não tem regra de sinal para fazer. Para usar aquela regra de sinal da propriedade de potência, né? Se é positivo ou negativo, com a base negativa. O negativo tem que estar dentro de um parêntese para poder ser elevado. Tá? Aqui eu não tenho o elevado no menos. O elevado está só no 14. Então, esse menos a gente tem que repetir. É como se fosse... Olha a diferença na hora de falar. Menos o 14 elevado a 5. Entendeu? Estivesse na expressão. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Menos 14 elevado a 5. O menos vai ser repetido. Você só vai elevar o 14 a 5. Certo? É diferente de eu abrir parêntese, escrever o menos 14, fechar o parêntese e elevar aquilo que está dentro do parêntese à quinta potência. Aí eu tenho o menos 14 elevado à quinta potência. É diferente. Deu para entender a diferença, pessoal? Sim. Todo mundo, entendeu a diferença? Quando eu uso o parêntese no número negativo todo e elevo a qualquer coisa, significa que eu estou elevado àquele número negativo àquele expoente. Tá? Quando eu coloco o expoente simplesmente em cima do número, que esse expoente não abrange o sinal de menos, então o menos não vai entrar na potência. Você vai repetir o menos e vai calcular a potência separada. Certo? Aí, por exemplo, aí não vai alterar. Porque o 5 é ímpar, daria negativo se estivesse no parêntese. Também. E ele repetiu o menos. Mas na hora de aplicar a propriedade, não vai dar 5... Menos 14 elevado a 20, então vai alterar o sinal, não vai? Porque se eu tenho menos o 14 elevado a 20, vai dar menos. Se eu tenho menos 14 elevado a 20, vai dar mais no final. Certo? Porque o 20 é par. Então são duas coisas diferentes. Deu para entender? É, a interpretação. Não sei se a intenção do autor do livro, quando colocou da segunda forma, foi pensar que o menos não estava incluído ou não. E nesse caso a gente não precisa calcular. A gente só vai repetir o menos 14. É, por exemplo, na hora de dar essa resposta aqui, a segunda, a gente vai dar assim, ó. Se fosse da primeira... Se fosse da primeira, eu teria que escrever assim, ó. Caramba, o que eu botei zero? E são duas coisas diferentes. Aqui, ó, em cima tem um x elevado a 2. Aqui em cima. Está vendo? Tem um x elevado a 2 ali. Deu para entender a diferença, pessoal? Olha o resultado que deu na F. Olha o resultado que deu aqui em parte, no meu exemplo. Aqui. Isso aí. O resultado do que está na letra F vai dar negativo, independente do expoente ser par ou ímpar. E o menos não está entrando na potência. O resultado do que deu aqui embaixo, que está selecionado aí, vai dar mais. Porque é um número negativo elevado a um expoente par. Aí vai dar mais. Deu para entender a diferença? Todo mundo entendeu? Entenderam? Entenderam? Então, beleza. Vou para a próxima. Aqui foi só uma observação. Deixa eu botar aqui. Observação. Oi? Todos os números. Uma regra mesmo. Professor, pode botar essa observação no livro? Pode, pode. Professor, pode ir no banheiro? Pode. Então, tá. Vou lá para o próximo, tá? Fágio 166. Preencha as igualdades tornando-as verdadeiras. Vamos lá. A gente tem que ver qual a propriedade que a gente tem que usar, que foi usada, na verdade, né? Que a sentença já está com um sinal de igual, já tem resultado. Para a gente poder descobrir o número que está faltando nos quadradinhos aí. Então, olha só. Na letra A, foi usada a divisão com potências de mesma base. Na divisão, o que a gente tem que fazer com os expoentes? Subtrair. Então, aqui tinha um número que foi tirado 6 e deu 3. Então, qual o número que está faltando aqui? 9, né? Olha aí. Então, na letra A, são 13 elevado a 9. Dividido por 13 elevado a 6. Que deu igual a 13 elevado ao cubo. Isso aí. Então, o número que está faltando aqui é o 9, né? Divert entrou na aula ali. Vou botar mais escuro aqui, se bem que não está fazendo muita diferença para você, esse mais escuro não, né? Eu botei negrito ali, mas não mudou muito a nossa vida, não. Vamos lá. 2 vezes 8. Essa aí já é a quarta propriedade. É uma multiplicação de expoentes iguais. Aí é desmembrada, né? Então, ficou 2 elevado a 3 vezes 8 elevado a 3. Para dar 2 elevado a 3 vezes 8 elevado a 3, qual era o expoente da multiplicação? 3 também. Então, era 2 vezes 8 elevado a 3. E a terceira potência. Fica igual a 2 elevado a 3. Vezes 8 elevado a 3. Certo? 3 vezes 7 elevado a 1 número, que elevou a outro número. É igual a 3 elevado a alguma coisa. Vezes algum número elevado a 14. Aí são duas propriedades. Tá? A quarta propriedade misturada com a terceira. Tem as duas juntas aí. Tanto que tem dentro do parênteses uma multiplicação de bases diferentes. Elevado a um mesmo expoente. Que a gente vai desmembrar os dois elevado ao mesmo número. Como todos os dois expoentes vão ter que ser multiplicados por 7. Tanto que deu 14 aqui na segunda. Cadê? Tanto que na segunda deu 14. Certo? Então, aqui. Vamos lá. Primeiro. Para ter dado 14 na segunda, significa que o expoente aqui era o quê? Qual? Para ter multiplicado pelo 7 e dado 14 lá no final. 3. 3 vezes 7 é 12. 2, gente. Tem que ser 2. Então, vamos lá. Vamos completar o que está antes do igual primeiro. 3 vezes 7. Aí, o livro economizou símbolo, né? 3 pontinhos 7. Fechou. Aí, a gente viu que era elevado a 2. Fechou o colchete. Elevado a 7. O livro não usou o colchete. Certo? Quando eu faço isso, não ficaria 3 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2? Mas, como eu tenho um 7 fora, eu tenho que multiplicar os expoentes também. Então, o 3 vai ficar elevado a quanto? 3 elevado a 14. Vezes. Caramba. Esqueci de diminuir o... Vezes. Qual o número que vai ficar elevado a 14 no final? 7 elevado a 14. Tranquilo? Hã? Isso? Sim. Esse é diferente desse? Você não entendeu? Hã? No primeiro caso, Davi, quem está elevado a 5ª potência é o menos 14. No segundo caso, é só o 14. O menos só vai repetir. Entendeu? Essa é a diferença. No segundo caso, o sinal não vale. Você simplesmente repete esse sinal na hora de calcular a potência, que for o resultado da letra D. F. Menos 14 elevado a 20. Você simplesmente calcularia que fosse o caso 14 elevado a 20 e o sinal de menos ficaria repetido na frente. No primeiro caso, quando o menos está entre parênteses, ficaria assim, menos 14 elevado a 20, aí eu teria que aplicar a regra de sinal. Base negativa elevada a expoente par. Então, o resultado é positivo. Então, daria mais... A mesma coisa que deu aqui. Mas daria positivo embaixo. Aqui, por que que está negativo? Porque o número já era negativo. Eu repetia a base. Entendeu? Eu só repetia a base. Aqui, embora a base seja 14, ela vinha acompanhada de um sinal de menos antes. Então, eu tenho que repetir do mesmo jeito. Entendeu? Vamos lá. Letra D. Primeiro, nós temos uma divisão com potência de mesma base. Então, eu já ficaria 21 elevado a 5 dividido por 21 elevado ao quadrado. Eu ia repetir o 21 e ia subtrair os expoentes. 5 menos 2. 3. Então, ficaria 21 elevado a 3 elevado a 4. Aí, o 3 e o 4 se multiplicariam. Ficaria 21 elevado a 3 vezes 4, 12. 12. Deu para entender? 21 à quinta, 21 ao quadrado, elevado a 4. Vamos lá. Eu tenho que repetir isso tudo. 21. Vou voltar lá. A quinta. Dividido. 21 à quinta. Deixa eu voltar aqui. Não, tem alguma coisa errada aqui. É 21 ao 2. 2, a segunda, né? Isso. E aqui é o cubo, né? Isso. Não, aqui é a quarta. É. A quarta. E eu ainda concordo. Vai dar 21 elevado a 12 que a gente falou, né? Sim. Porque, vamos lá. O que eu fiz? Primeiro, dentro do parêntese, diminui os expoentes. 5 menos 2. Deu 3. Aí, depois, esse 3 foi multiplicado pelo expoente de fora, que é o 4. 3 vezes 4, deu 12. Então, ficou 21 elevado a 12. Você não entendeu a B de bola? B ou D? B ou D? B de bola? D de dado. Essa aqui. Vamos lá. Esquece o que está do lado de fora aqui. Dentro, eu tenho igual a letra A. Está vendo? Uma divisão. Então, eu vou repetir o 21. Com a divisão, eu vou subtrair os expoentes. 5 tira 2. 3. Então, o resultado de dentro do parêntese vai dar 21 elevado a 3. Aí, vai ficar igual a essa propriedade aqui. É potência de potência. Vai ficar o 3 dentro do parêntese, com o 4 fora. Aí, eu tenho que... Não estou entendendo muito. Aí, dá 12. É tipo, 21 elevado a 12. Entendeu? Fala, quem me chegou? Eu não estou entendendo muito. Eu não estou entendendo. Não está entendendo o quê? Não, eu não estou entendendo muito. Eu não estou entendendo o que você está falando, João. Eu não estou entendendo muito isso. Sexta-feira. Até sexta-feira na escola. Agora? Isso. Agora é? Isso. Eu não estou entendendo muito. Essa matéria. Você está entendendo qual? Esta matéria. Essa matéria? É. É porque você não assistiu a aula de ontem, João. Isso aqui a gente está aprendendo propriedade da potenciação. Não, não. Gente, peraí. Oi, Cássio. Não, eu tinha entendido. Eu entendi. Hã? A 1 e a 2. Eu entendi. Só não estou entendendo. 11. É, essa é a 3. A 3. Não, por que 11? 5 menos 2. A divisão é menos. E o 4 de fora é vezes. Entendeu? Entendeu? João, propriedade da potenciação. Eu entendi. A 1 e a 2. Eu não entendi. Foi a 3. Então, propriedade da potenciação. A gente tem que completar com os valores que faltam. Vamos lá. Na letra A, está usando a propriedade da divisão, que é a segunda propriedade. Divisão de potencia de mesma base. Então, os expoentes aqui no resultado foram subtraídos. Para dar 3. Certo? Aham. Então, eu quero saber qual subtração que vai dar esse 3 em cima. Qual número tem que entrar no quadrado para diminuir do 6 e da 9? E da 3. Desculpa. É o 9. Certo? Certo. Então, ficaria 13 elevado a 9, dividido por 13 elevado a 6, porque aí eu diminuiria os expoentes. 9 menos 6, 3. Ficaria 13 elevado a 3. Entendeu? João? Oi. Entendeu? Aham. Na segunda, eu já tenho a quarta propriedade. É a multiplicação com bases diferentes e expoentes iguais. Aí eu posso desmembrar. Se eu tenho uma multiplicação e essa multiplicação está elevada a um expoente, eu posso elevar individualmente cada termo dessa multiplicação a esse mesmo expoente. Se os dois aqui ficaram elevados a 3, significa que o número que está elevado do lado de fora do parêntese tem que ser o próprio 3. Entendeu? Aham. Então, tem que completar com 3 aqui fora, do parêntese. Na B. Peraí. Alguém pediu aqui, mas eu já tinha aceitado. Na letra C. Aí na C e na D já misturam duas propriedades em cada uma. Na primeira, é igual a essa da letra B. Eu tenho que descobrir qual o número que estava elevado aqui. Certo? Aham. Para poder... Mas isso a gente analisa pelo resultado. Mas peraí. Além do número que está aqui, tem um 7 do lado de fora. Aí já entra a terceira propriedade também. Esse 7 foi multiplicado pelo número que está dentro do quadrado para poder dar como resultado o expoente que está lá fora. Está vendo que tem 14 lá fora? Aham. Aí 7 vezes quanto que dá 14? 2. Aí eu vou lá dentro e já completo com 2. Beleza? Aham. Completando o que está dentro com 2, aí eu posso fazer separadinho. Aí eu vou separar o 3 do 7. Então vai ficar 3 elevado a 2 vezes 7. 14. Já completo com 14 no primeiro quadrado de fora. Tudo isso graças ao 2 que eu botei dentro, tá? E o segundo ficaria o 7 elevado aos mesmos 14. Aí é só completar com 7 aqui, que é o número que faltou. Tá. Eu entendi. Entendeu? Sim. E o de baixo? Como eu tinha explicado, dentro do parênteses eu já tenho uma propriedade. Vou fazer divisão. Na divisão a gente diminui os expoentes. Então ficou 21 elevado a 5 menos 2, 3. Aí esse 21 elevado a 3 vai ficar elevado ao 4 que está do lado de fora. Aí já volto para a terceira propriedade. Então eu tenho que multiplicar o 3 que deu dentro no resultado com o 4 que já estava do lado de fora. 3 vezes 4, 12. Aí a resposta é 21 elevado a 12. Entendeu agora? Aham. Beleza. Então vamos para o número 4. Sem efetuar os cálculos, é só determinar se as potências são positivas ou negativas. Vamos lá. Primeiro, a base é negativa. O expoente é ímpar. Resultado vai ser positivo ou negativo? Hein? Negativo. 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 Só dá positivo quando o expoente for par. Não, a base é negativa. Isso só serve quando a base é negativa. Negativo. Negativo. Não? E? Quando a base for negativa. Quando a base for negativa. Quando for ímpar dá menos, quando for par dá mais. Aí, olha a letra B, ó. Olha pra B. Isso aí. Positivo. Atenção. Olha aí. Menos 14 está elevado. E o expoente é par. Então o resultado é positivo. Negativo. É menos 14 elevado a um número ímpar. Base. É. Por quê? Não, não. Olha só. Vamos lá. Olha só. Todo número positivo, base positiva, independente do número que estiver em cima, vai dar sempre positivo. Entendeu? Independente do que está em cima, dá sempre positivo. Agora, quando o número que está embaixo, a base for negativa, é que vai alternar. Quando for par dá mais, quando for ímpar dá menos. Certo? Só que na C, quem está elevado é quem está dentro do parêntese. Quem está dentro do parêntese? 3 sétimos. O 3 sétimos elevado a 4 vai dar positivo. Mas tem um menos antes. Menos com mais vai dar o quê? Menos. Então o resultado final vai ser o quê? Negativo. Novamente, por causa daquela observação que eu fiz lá em cima depois do 2. Porque o menos não está sendo elevado a nada. Tá? Quem está elevado é só o 3 sétimos. Não o menos. Mesmo se não tivesse o parêntese aí. Quem estaria elevado seria só o 3 sétimos. Tá? Para o menos entrar, o menos tem que estar dentro do parêntese junto com o 3 sétimos. Na hora de elevar o 4. E o 4 tem que estar do lado de fora do parêntese. Se o 4 estiver dentro, também não serve. O 4 tem que estar fora do parêntese e o menos 3 sétimos dentro do parêntese. Oi. Subir isso aqui? Ah, sim? É, só fazer devagar. A gente estuda o sinal que vai dar em um, estuda o sinal que vai dar no outro. Aí faz a operação de um com o outro, para ver quanto vai dar. Tranquilo. Ó. Olha o primeiro. Atenção. Menos 6 elevado a 4. A gente não quer saber resultado. A gente quer saber se vai dar mais ou menos. Então aqui, se é elevado a 4, vai dar positivo. Que é par. 4 é par. Certo, Richard? Então já dá um mais aqui. O segundo dá negativo. Menos. Então é mais com menos. Mais com menos na divisão dá o quê? Menos. Mais e menos. Sinal diferente dá? Menos. Dá menos. E o expoente é ímpar. É 5 lá fora. Então menos com expoente ímpar dá? Ímpar. Negativo. Menos elevado a ímpar dá menos. Menos elevado a par dá mais. Certo? Então a gente já viu que dentro do parêntese maior vai dar menos. E lá fora o número ímpar. Então se é elevado a ímpar vai dar menos. Negativo. Não. Esse caos não. Não. Também. Um dos motivos é esse. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Está pertinho. Vamos lá. Com a ajuda dos pais, Fabiano montou a árvore genealógica de sua família. Genealógica não é palavrão. A genealógica é o histórico familiar da pessoa. É uma árvore onde a gente pega os descendentes maternos e paternos para poder montar a árvore. Olha aí. Fabiano. Aí a Luísa é a mãe. Filipe é o pai. Aí na Luísa eu tenho o pai e a mãe da Luísa. Que são os avós do Fabiano materno. Certo? Aí do avô e da avó nós pegamos os pais deles também. Que são os bisavós maternos. Que são quatro. E para o lado do Felipe que é o pai é a mesma coisa. Temos os pais do Felipe. São os avós paternos. E depois os quatro bisavós paternos aí. Beleza? Então essa é a árvore genealógica. Significa que cada pessoa tem a probabilidade de ter até oito bisavós, né? Oito bisavós? Oito. Caraca. É. Você não tem quatro avós? Tenho. Não. Sendo vivo ou não. Eu não tenho mais nenhum. Mas tudo bem. Eu também não tenho mais. Tem que ter a nossa descendência, né? Os dois, avô e avó paternos, avô e avó materno. São quatro. Só que cada um desses avôs também foram feitos por duas pessoas. Certo? O avô paterno tem pai e mãe. O avô materno tem pai e mãe. São quatro. Agora os paternos é a mesma coisa. Mais quatro. Oi? cem anos. Aí. Loucura. Minha sobrinha chegou a conhecer a tataravó dela. A bisavó dela tá viva até hoje. Mas ela conheceu a tataravó. Caraca. É. A mãe da bisavó. Minha sobrinha. Oito. A esposa do meu irmão, ela tem avó até hoje. Certo? A avó é bisavó da filha dela. Só que quando a menina nasceu, a mãe da avó ainda tava viva. Que seria a tataravó da garota. A avó da minha cunhada é bisavó. Só que a mãe da avó ainda tava viva também. Tinha noventa e poucos anos. Ela chegou a conhecer. Tataravó. Loucura, né? Mas a gente é muito velha. Oi? Não entendi. E X? Você perguntou. É a próxima. Oi? Quem me perguntou? Vamos. Fala aí. Professor. Hum. Oi? Professor, quem me chamou? Alô? Foi. Quem? Ana Carolina. Fala, Carol. Tá ouvindo? Tô te ouvindo? Tô te ouvindo. Eu também conheci minha tataravó. Conheceu sua tataravó também? Mas ela é muito pequena. Já morreu. Privilegiada. Eu não tive nem tempo de conhecer meus avós. Ela me conheceu, mas eu não conheci ela, porque era pequenininha. Eu não lembro. É, a mesma coisa da minha sobrinha, a mesma coisa. Ela é pequenininha, eu não lembro. Então, vamos lá. Olha só. Agora a gente vai escrever na forma de uma potência de base 2, a quantidade de avós e bisavós que o Fabiano tem. Olha só. Vamos lá. Fabiano é um só. Então, ele seria o 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Os pais seriam 2 elevado a 1, que são 2. Os avós seriam 2 elevado a 2, que são... Quantos avós você tem? 4. E os bisavós seriam 2 elevados a 3, ó. 8. Se fosse o caso dos tataravós, seria 2 elevado a 4 da potência, que dava 16. E assim por diante. Então, a gente vai escrever a quantidade de avós e bisavós que o Fabiano tem na forma de potência. Vamos lá. A voz vai ser 2 elevado a 2, que dá 4, não é isso? E bisavós, 2 elevado a 3, que são 8. Certo? Dá pra ver daí, Bia? Dá pra ver? Vamos, gente. 6, ó. Rapidinho, já volto lá, Bia. Calcule as potências a seguir. Aí tem que calcular mesmo e dizer quanto dá, tá? Então, vamos lá. Menos 21 elevado a menos 2. Essa é maneiríssima. Essa eu gosto. Menos 21 elevado a menos 2. Então, vamos lá. Pessoal, primeiramente, o expoente é negativo. Quando o expoente é negativo, o que a gente faz? Quando o expoente é negativo, a gente inverte a base. Então, menos 21 vai ficar o quê? Inverter. Não é oposto, é inverso. Menos, 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 1,21 avos. Isso aí. Esqueci de um detalhe. Olha a caca, olha a caca agora. Como é que eu coloco parênteses nisso aí? Deixa eu ver se tem a opção. Não tem, não. Tem, sim. Deixa eu ver se eu consigo. Viu? Aí, isso aqui tudo... Peraí, peraí. Tem que selecionar também. Tem que estar elevado. Aí, eu troco o sinal do expoente. De menos 2 vai para 2. Ah, garota, eu tô pensando o que que é. Já foi. Elevado a 2. Beleza? Aí, agora sim, a gente vai calcular a potência. Primeiro, a gente aplicou a definição do expoente negativo. Invertemos a base e mudamos o sinal do expoente. Agora, a gente tem que calcular a potência. É menos. O expoente é par. Então, o resultado vai dar? Mais. Certo? Aí, eu faço... 1 elevado ao quadrado. 1. 1 vezes 1. 1. E 21 elevado ao quadrado. 21 vezes 21. Acho que é 441. Confere aí para mim, Davi. 21 vezes 21. 441. Você tá muito preguiçoso, Davi. Tô te achando muito preguiçoso hoje. O que que é? Certo. Então, é 1,441 avos positivo. Beleza? Alguma dúvida? Fale agora ou cálice para sempre. Não. É eu. Fale, Jonas. Quantos anos? Não entendeu? Não te escutei, desculpa. Não. Perguntando lá. Quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? 39. Caraca. Garoto. Menino. Alguém? Tio, meu avô. Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? É, não. Não. Tio, meu avô. Eu tenho 99 anos. Show de bola. Vamos lá. Letra B. Eu tô na semana com a competição. Letra B é 7 elevado a menos 4. Tem B sim. Você não falou que não tinha? B. Falei 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 B. 7 elevado a menos 4. Vamos lá. Vou inserir logo. Vamos começar com 7. Não muda o sinal. do 7. Não. Menos 7 elevado a menos 4. É isso? Beleza. Então, eu tenho que inverter a base. Então, primeiro eu vou botar parêntese. E vai entrar uma fração. Dentro do parêntese é uma fração. Fora do parêntese tem o expoente. É isso? Então, vamos lá. Inverte a base. Então, vai ficar 1 sétimo elevado ao expoente positivo. 4. Deu pra entender? Inverti, troquei o sinal. É aí? Tudo jóia? Tudo jóia. Tudo jóia. Então, vamos lá. 1 elevado a 4ª potência. Quem falar que é 4 tem menos 2 pontos na prova. 1. Isso aí. E 7 elevado a 4ª potência. Brincadeira, Davi. Você está muito preguiçoso, Davi. 7 vezes. O dente é igual a 1. Igual. Igual. 2.401. 2.401. Davi está preguiçoso hoje, gente. Que decepção. Ele está igual a mim, né? Né, professor? É. Também, Davi. Eu esperava mais de você. Vamos lá. Mentira, gente. Estou brincando com Davi. Menos 10 quartos elevado a menos 3. Ó. Maravilha. 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 Menos 10 quartos. Tem que selecionar o parêntese também. elevado a menos 3. Então, o primeiro passo é inverter a base. Eu vou repetir essa jossa toda aqui. Beleza. Aí, aqui, vai mudar. O sinal continua menos, mas vai inverter a base. Menos 4 décimos. E, ao invés de menos 3, agora vai ficar 3 positivo. Certo? Agora, a gente vai calcular. Primeiro, o que eu faço? Sinal. A base é negativa. O expoente é ímpar. O resultado tem que ser negativo. 4 elevado ao cubo, 4 vezes 4, vezes 4, 64. Que decepção, Davi. Que decepção. 10 elevado ao cubo, 10 vezes 10, vezes 10. É... Mil. Mil. Brincadeira, hein, Davi. Esperávamos mais de você, Davi. Também. Também esperávamos mais de você. Todo mundo entendeu a 6? Tranquilo? Potência, expoente negativo. Inverteu a base, mudou o sinal de expoente. Vamos ver. As vezes ela é tãozinha. Number 7. Ah, tá. Assinale com o X a alternativa que representa o... Quebrou. O menor valor de todos. Qual é o menor de todos? Ó. O menor de todos. Caramba, todo mundo errou essa. Sem fazer conta. Vamos lá. Menor de todos. A gente já viu como é que compara positivo com negativo, Davi. A letra A. O resultado vai dar positivo ou negativo? Eu vou inverter. Vai ficar 1,98 elevado a 4. Negativo. 1,98 é mais. A gente, a base... Se a base é mais, o resultado vai dar mais, gente. 98 é positivo. Eu posso elevar ele até um elefante africano. Vai dar positivo. Elefante africano. Tô falando isso. Vocês estão rindo, cara. Vai dar positivo. Entendeu? É positivo. Entendeu? É positivo elevado a qualquer coisa, dá positivo. Não muda o sinal. Não, agora te perguntas. Quem é o desocupado que vai levantar um elefante africano? Não é? O 98. Então, isso aí vai dar positivo. Beleza? O segundo, o B. Menos 1 elevado a 1, dá quanto? Menos 1, que é negativo. Até agora, o menor de todos. Certo? Sim. 157 elevado a 0, dá quanto? 157. Todo número elevado a 0, dá quanto? 1. 1. Todo número elevado a 0, dá 1. Positivo. E a D? A base é positiva. O resultado é positivo ou negativo? Acabei de falar que possa elevar até o elefante africano. Positivo. 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 Então, qual é o menor de todos aí? A B. A B, que dá menos 1. Não preciso fazer conta nenhuma. Eu, hein? As crianças são estranhas, sabia? Chegamos no aparte do Minecraft. O Minecraft. Eu sei, mas por que Minecraft? Porque é outra parte do que. Ah, plano cartesiano, coordenado. Minecraft, meu Deus. Tudo nada se meteu Minecraft no meio. Perdoe, eles que sabem o que falam. É, eu já não me mando. Professor, o povo ainda só não está mais conseguindo ouvir a gente, não? Graças a Deus, não. Tiraram a caixinha de cima daqui. Ah, tem isso. A minha brilha pode até cair com esse fone. Mas eu prefiro. Poxa. Não é que elas conseguissem ouvir. As turmas, sim. Nas outras, não. Eles tiraram a caixinha de som só aqui? Não sei. Deve ter dado defeito. Eles não tiraram só aqui, não. Vamos lá, todo mundo já corrigiu? Duarte, eu preciso deixar aqui um pouquinho. Pode tirar, já corrigiu já. Se quiser, pode tirar. Peraí. Pode tirar? Pode. Peraí. Peraí, alguém pediu. Peraí. Eu acho que foi João. Esse... Peraí. Meu fone. Hã? Esperava muito mais. Davi foi minha decepção. Foi. Vamos lá. Posso para as coordenadas cartesianas? Pode ir para o Minecraft. O Minecraft de Richard e Davi. Pode ir para o Minecraft. Vamos lá. Vamos lá. Caraca. Criaturas estranhas da 7.1. Agora vamos prestar atenção. Vamos lá. É. Já estudamos que em uma reta numérica, cada ponto corresponde a um número e cada número corresponde a um ponto. Né? A gente já viu a abscissa do ponto A, abscissa do ponto B, lembram? Vamos supor. Se eu associar o menos 4 ali ao ponto A, caraca, e era mesmo. Eu nem tinha visto, cara. Que o A é menos 4. Eu nem tinha lido isso. Mas vamos lá. Se o A a gente associa ao menos 4, a gente diz que a abscissa do ponto A é menos 4. Tá? Isso aí. E que a imagem do menos 4 é, perdão, a imagem do menos 4 é o ponto A. Vamos lá. Na reta abaixo, a letra O representa a origem, que é o zero. Os números positivos, os números positivos estão à direita e os negativos à esquerda. Isso tudo a gente já viu, né? Desse modo, o ponto A corresponde a menos 4. O ponto B, correspondente a menos 4, será aquele distante 4 unidades à esquerda da origem, e o ponto B correspondente a 3, será aquele distante da unidade à direita da origem. 3 unidades à direita da origem. É. Agora vamos estudar o plano cartesiano, onde a gente tem dois eixos. O eixo das abscissas, que é aquele que a gente já estava estudando, tanto que a gente falava abscissa do ponto A, abscissa do ponto B. Tá? A abscissa é o quê? A reta horizontal. E o eixo das ordenadas, que é o eixo vertical, tá? Em pézinho. O eixo das abscissas é chamado de eixo X. Sempre X vai ser a abscissa, o horizontal. E o eixo das ordenadas vai ser o eixo Y. Tá? Vertical é Y, horizontal é X. E quando a gente identificar uma localização, é tipo Google Map, Waze, pá, pum. Não tem uma coordenada? Aquele ponto ali, aquela localização, ela tem uma coordenada na horizontal, é tipo uma batalha naval, né? Ela vai ter uma coordenada referente à horizontal, que é onde ela vai bater na horizontal, certo? A horizontal tá aqui. Ela vem, pum, bate em cima da horizontal. Então, essa é a coordenada horizontal. E ela tem a coordenada vertical, porque o eixo tá aqui, o pontinho tá aqui, ele tem uma coordenada no eixo Y também. Tá? Então, pra eu dar uma coordenada de um ponto, eu vou precisar dar duas referências. A abscissa e a ordenada dele, é o X e o Y dele. Beleza? Como a gente sempre, é igual quando a gente fala batalha naval, normalmente mistura letra com número. F4. Vai ver lá, água, não é isso? Acertou um cruzador. Ah, não tem essas paradas? É a mesma coisa. Então, se eu quiser falar F4, eu vou ter que dar dois números, sendo que, na ordem, o primeiro é sempre o X e o segundo é sempre o Y. Então, se eu botar coordenadas 4 e 3, eu sei que a correspondência da abscissa desse ponto é 4, no X, e a coordenada da ordenada dele nesse ponto é 3, o Y. Isso aí, o primeiro é sempre X, o segundo é sempre Y. Se falar de Minecraft, eu vou parejar esse tijolo e você. Fala, ahn. Isso aí, é medicamente igual a Minecraft. É, é tridimensional, é outra parada. Esquece isso, esquece. Esquece, esquece isso. Vocês não vão estudar isso nem no ensino médio. Esquece, esquece. Esquece. Só quem for se aprofundar, estudar alguma coisa ligada a isso no futuro, vai provavelmente aprender. Vai aprender a Minecraft. Vai aprender a Minecraft. Vai aprender a naval. Isso aí. Aí tem sempre a coordenada X e Y. Tá? Ó, pra você ter ideia, o globo terrestre é dividido em duas coordenadas. Né? Que é o meridiano e o... É latitude e longitude. São coordenadas. Tantos graus, sei quantos minutos, não sei quantos segundos. De latitude com tantos graus de longitude. Entendeu? É longitude oeste, longitude leste, tem essas coisas. São coordenadas. Então, se você der uma coordenada do globo terrestre, latitude e longitude, tem como você ver exatamente onde vai bater aquela coordenada. Em que país está, ou em que o oceano está. Dá pra gente saber. É a mesma coisa do plano cartesiano, só que aqui ainda é mais simples. Lá é muito mais detalhado, muito maior. Lá tem o grau, o minuto e o segundo de cada coordenada. Tá, fala, Caio. Você queria perguntar. Já falei? Peraí, Richard. O que isso aqui tem a ver com batalha naval? Você nunca viu, não, batalha naval? Então, batalha naval você tem a letra e você tem o número. Aí você dá a coordenada F5, buf, e vai lá e atira naquele quadradinho ali, naquele pontinho. Aqui é a mesma coisa. Entendeu? Hã? Meus efeitos sonoros são bons? Sonou para a xia? Sonou para a xia? É porque eu já fui... Não, nem tanto. Olha só, lembrando que... Olha, presta atenção no eixo. Tá? Repara que esse eixo é dividido em quatro pedaços. Estão vendo? O plano cartesiano está dividido em quatro pedaços. Lembrando que... Em x... Direita positivo, esquerda negativo. Em y... Para cima positivo, altitude, profundidade. Para cima positivo, para baixo negativo. A mesma coisa, do mesmo jeito. Então, a gente tem nesse primeiro quadrante, que é o nome que a gente dá aqui, coordenadas. Todo mundo está vendo, pessoal de casa? Sim. Primeiro quadrante é esse de cima da direita. O que está a setinha azul para cima. Estão vendo? Estão vendo? Estou esperando sim. 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 Beleza. Então, ó. Primeiro quadrante, nós temos coordenadas positivas em x e positivas em y. Estão vendo? Estão vendo? É positivo para baixo e positivo para a esquerda aqui. Certo? Já no segundo quadrante, que é esse que tem a seta para a esquerda, vermelha. É primeiro o x, depois o y. É negativo no x e positivo no y. Todo mundo está vendo? Todo mundo? Estou esperando outro sim. 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 Beleza. Então, o segundo quadrante é negativo no x, positivo no y. E o terceiro quadrante? É esse que está com a seta vermelha para baixo. É negativo nos dois, né? É negativo no x e negativo no y. Everybody? Everybody. Everybody. Sim. Então, o terceiro quadrante é negativo para os dois. E o quarto quadrante, a setinha azul para a direita. x positivo, y negativo. Então, se eu der, por exemplo, uma coordenada cartesiana. Menos 4 e 3. Eu tenho como, só de olhar para a coordenada, saber em qual quadrante ela está. Menos 4 e 3. Menos 4 é x negativo e 3 é y positivo. Então, ela tem que estar aqui, no segundo quadrante. Deu para entender, gente? Isso. Adoro esse cinto. Vamos lá. Cada ponto do plano cartesiano corresponde a um par de números, em certa ordem, que chamamos de coordenadas cartesiano. Denominamos essas coordenadas de par ordenado. Então, cada coordenada dessa é chamada de par ordenado. Que ela é um par de números que vai determinar a localização certinha daquele ponto no plano cartesiano. Observe como indicamos a localização do ponto C e de alguns outros pontos no plano cartesiano. Vamos lá. C, 5 e 2. Então, ele tem x igual a 5. Olha aqui, o x igual a 5. E o y igual a 2. Aí, a gente vai na batalha naval. Nesse ponto aqui, C. A coordenada x dele é 5. E a coordenada y dele é 2. Deu para entender? Não? Sim. Olha para esse ponto aqui, Richard. Vou te hipnotizar agora. Olha para o ponto. Está vendo o ponto? Então, nesse ponto, eu quero dar as coordenadas dele. Quanto vale o x nesse... Caraca, mó viagem. Caraca. A gente vai dar a coordenada x dele. A coordenada x é o quê? O eixo da abcissa. Então, o C está na reta de que abcissa? De que número aí? No eixo das abcissas, ó. Do 5. Entendeu? E no eixo y. Ele está na reta de qual deles? 2. Então, as coordenadas do ponto C, 5 e 2. Nessa ordem. Primeiro x, depois o y. Sem olhar o resto dos pontos. Escreve o resto dos pontos. Vamos dar a coordenada de D. Olha D. Quais são as coordenadas de D? Qual é o x do ponto D? 2. E o y? 5. A área do C, estão vendo? C é 5 e 2. O D já é 2 e 5. E 5. As localizações, como vocês podem observar no próprio plano, completamente diferentes uma da outra. Então, se eu trocar a ordem das coordenadas, eu vou bater num lugar diferente. Tá? Mesma coisa que dá o endereço errado pra alguém. Se eu for pra outro lugar. Fala, Davi. Não. Não. De jeito nenhum. Tá errado. Completamente errado. Foi o que eu acabei de falar. É trocar o C com o D. Olha a localização. A diferença. É completamente diferente. É o erro fatal. Porque isso não tem como dar meio certo. Você vai parar em outro lugar. Aí vai parar dentro da favela, o vagabundo vai lá e te mata. Acabou. Ok. É isso? É isso, tio. Pensa nisso. Na hora de fazer a prova. Caraca, eu não posso parar. Eu vou parar lá dentro da Rocinha. Lá no Jacarezinho. Aí dá ruim. Acabou. Salveiro, gente. Salveiro. Não, meu Deus. Batarinão. Não pode. Acabou. Tá, gente. Então, não pode. Sempre primeira coordenada. Coordenada X. Segunda X. Abcissa. Depois ordenada. Beleza? Olha o ponto E. Olha o ponto E. Quais são as coordenadas do ponto E? Vamos lá. Menos 2, menos 4. É 4. Menos 2, 4. Menos 2 e 4. Né? Menos 2 no X e 4 no Y. Preparando o lugar. Linha amarela, linha vermelha, já era. Arrastão, já era. G. Vai roubar sua geladeira. Ponto G. Coordenadas do G. Menos 3 e 4. Jô. E coordenada F? Menos 4, menos 4, menos 2. Menos 4, menos 2. Todo mundo entendeu? Isso. Posso dar uma prova surpresa agora que todo mundo vai arrebentar? Não. Não. Sim. Não. Não. Isso aí? Último. Vou dar 10 pontos para vocês marcaram um plano cartesiano valendo 10? Está ruim? Sim. Não. Está ruim. Ah, sei. Vai dar 10 pontos para vocês. Falta de confiança, ó. Aí nós temos as coordenadas dos pontos que a gente falou, né? C, D, E, F e G. A ideia de localizar pontos no plano cartesiano usando esse sistema de coordenadas foi do matemático filósofo francês René Descartes, que viveu de 1596 a 1650. Viveu um pouquinho, 54 anos. Exato. René Descartes tinha essa cara feia que vocês estão vendo aí. O que foi elaborado por ele, segundo a lenda, Descartes teve essa ideia, durante um momento de descanso, observando uma mosca na parede. Ele é um idiota, né? Vamos lá. Amor, que não pode nem me reclamar. Descartes imaginou como poderia determinar a exata posição da mosca. Logo ele imaginou duas retas perpendiculares, que é o eixo cartesiano, né? E assim, não pode perceber que, ao graduar, desde esse dia, a matemática virou um inferno, porque tem tudo é gráfico agora. O graduário orientado a estageta seria... Ah, mas não pode pegar um inferno pra mim já. Que isso, tipo... Não, sério, porque tem muita coisa dentro de matemática que usa gráfico. Muita coisa. Pô, a gente já viu um monte de tipo de gráfico. Verdade. A gente já viu aquele gráfico de setores, gráfico de linha. Sem o plano cartesiano, seria impossível fazer. Ei, tio, foi ele que... Muita coisa depende do conhecimento. Eu tô brincando, falando que virou um inferno, é brincadeira. Mas assim, o plano cartesiano melhorou muito a matemática, né? O estudo na matemática. A gente vai estudar funções, depois... São vários tipos de função, primeiro, segundo grau, função biquadrada, função exponencial, função logarítmica, função não sei o quê. Tudo isso depende do plano cartesiano. Os gráficos dependem do plano cartesiano. Entendeu? A Globo faz a pesquisa de intenção de voto, da aceitação de Bolsonaro, de não sei o quê. Tudo isso tem plano cartesiano. Já viram na tela quando mostram as pesquisas? Pois é, pois é. Então, pra tudo e tudo a gente depende do plano cartesiano. Muita coisa usa o plano. Vamos lá. Seria possível localizar a posição exata da mosca na parede. Com isso, foi criado o sistema de coordenadas conhecido como plano cartesiano. Valeu, Descartes. Você era feio, mas era legal. Vamos lá. Então, de um curso artesiano, observe como construir um plano cartesiano usando uma malha quadriculada. Pô, usando malha quadriculada é mole. Quero ver usar o quadro branco. O quadro... Vamos... Abaixo assinado para quadros quadriculados. Porque no quadro quadriculado é muito mais fácil fazer desenho, né? Pois é. Que tem quadro que você... Não é uma coisa que atrapalha escrever. Mas é perceptível as malinhas quadriculadas no quadro. Tem um quadro assim. Você tem o nome de um quadro que é quadro negro? Porque o quadro é verde. É estranho, né? O que que inventou o quadro verde era autônico? Deveria ser... O nome deveria ser quadro árvore. O quadro era verde, se o quadro era negro, se o quadro era verde. Que inventou era autônico. Você pode. Tio, como é que o cara vai inventar isso olhando para uma mosca, né? Também, é. Vamos lá, gente. A gente vai ficando uma mosca, pô. Atividade no bagulho. Vamos lá, 169. 170 para a aula. Vamos lá. Tá bom. O meu não cabe a 170. Um pouquinho. Olha, quem acha muito, olha para um 71 e me agradece. Um 71? Obrigado, professor. Que isso? Muito obrigado, professor. Te amo. Viu? Diz. Fora as declarações de amor, meu Deus. Meu coração agora. Vamos lá. 169 e 170. Hã? Quem? Ela está com o livro já, bonitão. Cadê, Bob? Tio? 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 Hã? Hã? É... Tio? Professor. É... Como que eu... Faço essa 1? Pô, jura, cara? A 1 já? É, eu não entendi. É que tá me confundindo nesse quadro... Quadro... Quadro aí. Caraca, é o plano cartesiano, cara. A número 1? Foi o que a gente fez aqui. Acabei de fazer isso. Pedir para vocês darem as coordenadas dos pontos. Primeiro o X, depois o Y de cada ponto. A, B, C, T. É que esse quadro... Esse quadro confunde. Confunde esse quadro, ajuda, cara. Eu tô confundindo. Loucura, 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 hein? Loucura, loucura, loucura. Alexandra! Você encontra no recinto? Presente. Ana Beatriz. Cailane. Ô, Cailane. Cailane tá aqui, aqui. Ana Carolina. Fala, Richard. Eu vi. Hã? Tá, maneiro. Só que não. Ângelo. Professor, eu vou ali rapidinho. E se eu não respondi a chamada é por isso. Ângelo, tá aí? Não. Breno. De Jesus. Breno, Liba. Jesus está, sr. Amém. Tá, já vi, Caio. Pessoal, vamos lá. Davi. Felipe. Sente essa luz pra mim, Bia, por favor, porque eu tô enxergando nada. Giovana. Presente. Gustavo. Gustavo. Presente. Gustavo, abriu o áudio e não me respondeu? Presente. Ele falou. Ah, valeu. Isaac. Presente. Isabela. Presente. Jonas. Presente. Henrique. Presente. João Pedro. Presente. Josias. Cadê Josias? Hoje Josias não entrou, não? Entrou, eu acho que entrou. Não tô vendo Josias aí, não. Deixa eu ver. Errou, não. Errou, não. Juliana. Saiu rapidinho. Júlia. Eu tô aqui. Cailane. Presente. Cailane. Maria Eduarda. Eu tô aqui. Presente. Maria Fernanda. Presente. Maria Luísa. Maria Raíssa. Mariana. Não, né? Matheus Filito. Presente. Presente. Milena. Presente. Nathalie. Presente, presente. Pedro. Presente. Richard. Sofia. Desenho. Thiago. Thiago, acorda. Yasmin. Vamos lá, gente. Vamos fazer atividade. Richard, silêncio. Bora, cara. Para de papo. Vamos embora. Acho que sim, o quê? O que que eu ouvi, Ana? Vamos lá. Muito bem. Fazer o quê? Número 2. Número 2. Número 2. Número 2. Número 2. Quais são as coordenadas do veste C e D de um quadrado, com cinco unidades de lado. Cinco unidades para cima, cinco unidades para o lado, cinco unidades para baixo, cinco unidades para o outro. É só você colocar no plano cartesiano. Se você desenhar o plano cartesiano, fica melhor. É? Muito melhor. Bom, o vértice A dele é 2 e 5. O vértice B, a coordenada do segundo vértice B dele é 2 e 0. Então, coloca essas duas coordenadas A e B, depois você vai colocar C e D. Tô, eu tô imaginando assim como o cara criou o quadrado. Tô, eu tô imaginando aqui como esse cara criou... Você vai ter A e B. Aí você faz ou C e D pra cá, ou C e D pra cá. Pra completar o quadrado. Nos dois, o X é igual. Então, tá assim, ó. A e B tá assim. Então, você vai ou pra lá ou pra cá. Tanto no A, quanto no B, a coordenada X não é a mesma? 2. Então, o ponto tá assim, ó. A, B. Tá assim. Aí você vai fazer C e D. Cinco unidades pra cá. Ou cinco unidades pra cá. No plano cartesiano. Depois, se você marcar cinco unidades pro lado, você vê as coordenadas desses dois pontos. E escreve C e D. Vamos dar a segunda. Entendeu? Se o dois, olha só. Se o dois... Presta atenção. A coordenada Y não vai mexer. Só vai mexer nas coordenadas X. Tá? X vai mudar cinco pra menos ou cinco pra mais. Ou vai ser menos três ou vai ser sete. Menos três com cinco, menos três com zero. E a outra vai ser ou sete com cinco e sete com zero. Tá bom. Vai formar o quadrado. Entendeu? No plano cartesiano, você consegue abstrair isso. Mostrar isso fisicamente. As duas coordenadas dadas, elas estão na mesma direção vertical. Significa que o X delas é o mesmo. Não se altera. Então, você vai ter que mexer justamente no X. Porque os Y vão ficar imóveis. Entendeu? Quando você fizer outra parada, ó. O Y desse ponto tem que ser igual ao Y desse e o desse tem que ser igual ao desse. Você só vai mexer no X. Ou cinco unidades pra menos. Ou cinco unidades pra mais. No plano cartesiano. Só o X que mexe. Nesse caso. Se fosse ao contrário, se eu desse duas coordenadas com o mesmo Y. Aí você ia mexer só nele. Só no Y. Entendeu? O que você tá fazendo e escrevendo na mesa, cara? Escreve no rascunho, no papel, em outro lugar, cara. Na mesa, não. Pera, Sander. Eu fico imaginando. Esse cara... Fico imaginando a mesa da sala. Na cozinha. Tudo rabiscado assim. Não, Sander. Eu fico imaginando. Como é ele... Ele... Criando o gráfico por uma mosca. Fico imaginando assim. A mosca voando. Vamos lá, Jão. Faz o dever. Esquece o Descartes. Lígia. Pelo amor de Deus. Caio, já fez? Não. 169, 170. Quando eu passei, eu falei. Eu não vou passar de 171. Pode me agradecer. Tá conseguindo, Bia? 9 e 4. 9 e 4. 10 e 20, né? 10 e 20, né? Né? Oi? A aula termina 10 e 20, né? A aula dele termina 9 e 10. Ah, tá. Valeu. 9 e 10. Valeu. Oi. Oi. Não, não escutei. Não. E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Simétrico é que está... Simétrico em relação a que eixo? Não. Simétrico é a mesma coisa do quadrado que a gente falou que fazia. Só que é do lado oposto em relação ao eixo. Vamos lá. O simétrico do 4 é o menos 4. Entendeu? Aí tanto no X como no Y. Entendeu? Em 1 você vai mexer no X, em 1 você vai mexer no Y. Vamos lá. Observe o polígono representado no plano cartesiano e escreva as coordenadas dos vértices desse polígono. A, B, C e D. Quais serão as coordenadas do polígono? A linha, B linha, C linha, D linha. Se ele for simétrico em relação ao eixo Y. Então, quem vai mudar são os valores de Y. Perdão. Quem vai mudar são os valores de X. Simétrico... Não. Simétrico em relação a Y. Y. Esse quadrado está para um lado. Esse polígono está para um lado. Você vai jogar ele para o outro lado de maneira oposta. assim, como se fosse um espelho do eixo Y. Aí seria em relação a X. Y, para lá. Para a direita. Em relação ao eixo Y. O eixo Y é esse. Se você botar um aqui e outro aqui, ele não está simétrico em relação a Y que está aqui. É... Isso aí. Y, para cá. Está aqui. Você vai fazer assim. Então, o A que está aqui vai ser o A linha que está aqui. Só muda o sinal do X. Simétrico em relação a Y muda os sinais do X. O Y continua batendo no mesmo lugar. Porque ele vai continuar na mesma direção. O A, o B, o C e o D. Na mesma direção em relação ao eixo Y. Só vai mudar o X que vai para o outro lado. Vai mudar o sinal. O A é menos 3. O A linha vai ser mais 3. Entendeu? Então, simétrico em relação a Y. você muda os sinais do X. Simétrico em relação a X. Você muda os sinais do Y. Ao contrário. O X continua igual. Gente, vou fechar aqui que acabou o Siqueira Doce. Acabou o Siqueira Doce. O Siqueira Doce. Mariana entrou agora. Caraca, o senhor teve sorte agora e hoje? Agora é o X. Iixo X, você vai mudar os sinais do Y. Como é que acabou a Mariana entra? Caraca, o sorte que você teve. Está baixo só para mim, gente. E aí!